Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês aí explicando os motivos pelos quais eu não quis entrar no Teta na Arena. Graças a Deus eu não entrei no Teta na Arena porque o dinheiro que eu tinha eu estou usando para pagar a cirurgia lá do doguinho, tá? Mas lembrando, eu não tenho o dinheiro todo, eu estou fazendo uma dívida que eu estou contando com a sorte e doação de vocês para me ajudar a pagar. Porque eu não podia deixar o cachorro ficar muito tempo sem fazer cirurgia porque aí tinha menos chances dele voltar a andar e eu não queria matar o cachorro, eu não queria pagar uma eutanásia por mais que fosse mais barato ou coisa do tipo, sabe? Eu acho que eu não tinha o direito de decidir pela morte, sabe? Decidir se ele vive ou não só porque eu não tenho dinheiro para isso no momento, entendeu? Então eu preferi correr o risco, parcelei a cirurgia, tá? Eu já encamei ele para a cirurgia hoje, parcelei e cara, basicamente tenho que ganhar dinheiro em 3 meses, é isso. Enfim, vamos lá família, vamos lá. Ô Teta, lembrando, se alguém quiser fazer alguma doação e tudo mais, tem um último vídeo que eu falei sobre o doguinho, tá? E entra no meu Discord, me manda alguma mensagem que eu explico mais se você não souber também. E tem o meu Pix lá no vídeo e o link da vaquinha também lá no vídeo, então basicamente vocês vão ver tudo o que está acontecendo, os exames, etc, etc, blá blá. Teta na arena, gente, eu vi uma coisa que eu considerei muito perigosa nesse jogo, ok? Eu não quis entrar porque eu não quis correr o risco que aparentava, ok? Eu tinha o dinheiro para comprar, pera, era quanto? Era um tanto bom, né? Eu não sei se eu tinha o dinheiro todo não, porque eu nem quis procurar exatamente quanto que estava para entrar. Mas eu não quis, realmente eu não quis entrar no Teta na arena. Por quê, galera? O Teta na arena, ele é um jogo muito massa que eu gostaria de jogar, tá? Eu gostaria muito de jogar o Teta, realmente tive interesse, né? Tive interesse. Mas basicamente, eu pensei, cara, tem uma coisinha aí que eu não gostei, né? E eu vou falar para vocês o que é essa coisinha. Mas vamos lá, ó. Um jogo, você entra nele, certo? E qual que é o problema da maioria dos jogos novos, ok? Geralmente, hypam no começo, né? Principalmente alguns jogos que contam com a ajuda de youtuber, e aí tem youtuber que pede vantagem dentro do jogo. Não é errado, tá? Eu, obviamente, se alguém me oferecer alguma coisa, eu vou fazer isso também. Falo para vocês, eu vou fazer isso, tá? Não foi isso que eu fiz com a galera do Cashmoo, tá? Eu não tenho nada de vantagem em cima de ninguém lá dentro do jogo. Mas, basicamente, galera, fazendo parceria aí e tudo mais, os youtubers geralmente têm algumas vantagens. E alguns jogos, eles põem muito mais do que eles deveriam na mão de quem não deveria. Por quê? Muitas vezes o cara vai divulgar o projeto, né? O cara divulga ali o projeto e tudo mais, e depois que ele divulgou o projeto, ele vai embora, entendeu? Ele pega o lucro dele e pronto, entendeu? Se o jogo afundar depois, tanto faz. Ele não gastou nada para entrar naquilo. Então, galera, é... Se você olhar muitos jogos novos aí e tudo mais, sempre é assim. O jogo hypa bastante. Nossa, jogo bom, tá pagando bem, não sei o quê. E aparece um monte de youtuber falando que o jogo tá pagando muito. Uau, jogão pagando muito, não sei o quê. Aí todo mundo fica, nossa, o jogo tá pagando demais, eu vou entrar no jogo. Aí os caras vai comprando topo, comprando topo, comprando topo, comprando topo. Depois que quem já entrou, fez o lucro e tudo mais, cansa e juntou tudo que queria, quer lucrar, cai. Cai tudo de uma vez. E o Teta, ele tem o agravante de ser free to play. Free to play é errado? Não. Um jogo free to play, NFT, free to play, tem tudo pra dar errado? Não. Tem como dar certo. Tem sim como dar certo. Eu acho que o Teta também talvez tenha. Porém, eu não quis arriscar. Por quê? Eu entrei no jogo e eu vi uma coisa. Você tem que ter 12 dias de conta e a partir disso você já pode sacar as moedinhas. O que que acontece? Por mais que a pessoa saque uma vez só. Por mais que as pessoas saquem uma vez só. O cara tá comprando, o povo tá comprando, tá subindo. Nossa, Teta, bom, hype, 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 hype. Sobe, sobe, sobe. E eu vou mostrar no gráfico isso, inclusive, tá? Aí depois que o jogo, que deu o dia de sacar, depois que deu o dia de fazer o saque, o jogo pode descer, pode ter uma queda muito brusca. Por quê? Porque muita gente tá entrando no jogo só pra fazer o profit. A galera não tá colocando nada pra manter o jogo. Se a galera não tá colocando nada pra manter o jogo, como que eles vão se manter, entendeu? É errado pensar que o token tem que ter um valor mais valorizado possível? Eu acho que não. Sinceramente, por mais que o jogo fique lá em 8 mil reais pra entrar mais tarde, que fique. É melhor você manter a saúde do token do que abaixar o valorzinho pra ter muita gente entrando e tudo mais. É legal ter muita gente entrando. O PVU quis fazer isso e afundou. O BFC fez isso com lucro, um lucro legalzão no começo, né? O PVU também fez isso e tá afundado até o momento, né? Então tem muitos exemplos aí de jogos que começaram com o ROI muito alto e depois só despencaram. Por quê? O jogo tá no hype. Tá no hype, tá lá em cima. E depois que ele tem uma queda brusca, a galera assusta, né? O mercado é muito sentimental. Muita gente entra em jogo e nunca teve contato com o mercado nenhum, nenhuma vez na vida, entendeu? Então, basicamente, a queda, depois que ela tem uma venda brusca, que eu acho que vai ter, eu acho, ok? Acho que vai ter no teto, quando chegar no dia lá que a maioria da galera vai poder sacar. Quando tem essa queda, a galera vai pensar, meu Deus, o teto vai afundar. E aí eles vendem mais ainda. E quando as pessoas vendem mais ainda, o jogo só desce. Só desce, só desce. O PVU foi assim, mas o PVU teve muita decisão errada de desenvolvedor, viu? Nossa, foi realmente muito lamentável, né? Mas, basicamente, galera, é isso, sabe? Eu não quis correr o risco de que o token derreta antes de eu pegar o meu retorno. Basicamente isso. Então, eu vou esperar, ver se o token tem uma baixa ou se ele lateraliza. Eu vou esperar eu pagar a dívida da cirurgia do cachorro também, tá? Mas, basicamente, inclusive, a gente precisa decidir um nome pra ele. Eu pensei em chamar ele de Critas. Eu acho que Critas é o melhor nome pro cachorro, não tem nem como. Aí, ó, olha só, vamos lá no gráfico. Ó, isso aqui, vamos colocar o gráfico de todos os tempos? Beleza. O jogo foi anunciado, blá, 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 tokenzinho, pá, 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 pá. Eu acho que isso aqui foi mais ou menos quando foi lançado, né? Isso aqui foi lançado, você entra em BNB no jogo, então isso é bom, tá? Você entra em BNB e recebe o token, ok, perfeito. Já tem uma forma de se manter, né, dos desenvolvedores se manterem. Isso é bom. Tá aí, tá subindo e tudo mais, e olha só, chegou num pico de cento e alguma coisa, cento e quatorze reais, né? Cento e quatorze reais, eu vou fazer a análise em reais mesmo, porque a maioria da galera gosta de saber em reais, então, enfim. Depois, começou essa tendência, né, de baixo, ó. A galera entrou no jogo, entrou, teve lucro, e daí a galera quer realizar, a galera quer pegar o retorno e tudo mais. Então, o token vai caindo, não tem jeito. O token vai caindo, vai caindo. Depois chegou aqui, subiu mais um pouco, só que aí já tá dando aquela caracterizada simples de queda, né? Olha só, caiu, 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 subiu. Caiu de novo. Olha só, topo, fundo, topo, fundo. Esse fundo aqui não dava pra ter muita certeza, porém, começou, topo, fundo, topo, fundo. Os topos e os fundos posicionados dessa forma, topo alto, fundo baixo, topo menor que o último topo, topo menor que o último topo, topo menor que o último topo, subiu de novo, mas esse topo tá menor que esse, tá menor que aquele, esse topo tá menor que esse. A maioria dos topos, se você olhar assim, né, na tendência a longo prazo, ó, nesse prazo todo a gente tem uma tendência de baixa ainda. Então, e se eu não me engano, ainda não chegou no dia que dá pra sacar, né? Então, assim, eu não sei o que vai ser desse jogo, entendeu? Eu acho que o Tolkien vai derreter, e quando começar a derreter, por conta do saque, a galera vai assustar e vai vender mais o Tolkien, vai fazer derreter tudo, e eu acho que o jogo afunda, igual o Plant vs Undead. Acho. Acho. Minha opinião. Não quis entrar por conta disso. É isso. Se você acha que você quer entrar e tudo mais, você entra e tudo mais, tá? Eu não tô fazendo merchan, eu não tô falando pra você não entrar, é anti-merchan, sei lá, o contrário de merchan, né, do jogo, mas eu não tô querendo assustar ninguém, eu só tô falando, gente, eu não gostei dessa ideia. Não gostei dessa ideia, eu não coloco meu dinheiro aí. Até porque o meu dinheiro, meu dinheiro já nem existe mais, galera, realmente. Mas, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos ver o que o Tegplan traz aí pra gente, né? Depois de começar a galera a sacar lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas, se você entrou aqui, perfeito, seja feliz, você já teve seu retorno, continua jogando até o fim, entendeu? Mas, se não, tome cuidado. Então, é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, preciso muito de engajamento, tá? Queria agradecer a todo mundo que tá aparecendo, comparecendo aí no canal e tudo mais. Porém, eu preciso de mais ajuda, de mais like, de mais comentário, de tudo, entendeu? Porque, realmente, eu preciso voltar o alcance do canal igual era antes, né? Então, eu tô vendo que se eu ficar só no X Infinity, vai dar uma complicada, porque falar só de X não tá trazendo tanto público assim pra mim. Mas, espero que vocês gostem, né? Do conteúdo do canal. Se você gostou, deixa o like, chama a galera pra comparecer aqui, se inscreve também, ativa o sininho. Live de X Infinity todos os dias, nove horas. Agora que eu tô correndo atrás das coisas do cachorro, eu não sei se vai ter. Todo dia. Mas, assim que eu solucionar isso tudo, sabe? Porque eu já tive notícia boa, a cirurgia ocorreu, ele tá lá no hospital ainda, e aí, quando chegar, eu vou trazer ele aqui pra casa, vou ver como que eu vou fazer com ele, não sei se ele vai recuperar, se ele vai andar 100%, não sei como que vai ser. Então, até isso solucionar, não dou 100% de garantia que vai ter sempre live, tá? Mas, a partir do momento que eu tiver livre, livre, né? Eu vou voltar a fazer live todo dia, nove horas, etc, etc. Papai, amo vocês, deixa o like, fiquem com Deus, até a próxima, e eu fui. amém. Amém.